Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Jessica Duarte, hoje eu vim falar sobre o filme Can You Keep A Secret? Que é um filme de comédia romântica, pra quem gosta, e esse é um filme bem levezinho, que dá pra ver com a família. Na verdade, ele tem um pouco de linguagem, fala um pouco sobre sexo, mas ele não é pesado, não tem cenas assim, dá pra ver mesmo. Gente, eu gostei do filme porque ele tem a Alessandra Daddario, que fez a Annabeth em Percy Jackson, e nesse filme ela é a Emma. E também tem o Tyler Hoeklin, que é o Superman em Supergirl, A Flash, Batwoman, se você acompanha essa série. Gente, esse filme é assim, a Emma, ela teve, no trabalho dela, ela foi muito ruim, muito ruim mesmo, ela tava tendo uma apresentação, e a apresentação foi horrível, e aí ela vai viajar no avião, acontecem umas turbulências lá e ela começa, ela acha que vai morrer e começa a contar tudo da vida dela, fala coisas que ela queria ter feito, que não fez, pro homem que tava do lado, né, que ela é desconhecida, então não tem problema falar nada. Só que, ela não sabia que esse cara desconhecido, na verdade, é o chefão, top dos top, que é o Jack, no filme, é um dos chefões da empresa que ela trabalha. E aí ela volta pra cidade dela, e isso ela já tinha falado tudo da vida dela, ela não morreu não, gente, o avião não caiu, ela tava lá, o avião pousando, e ela ainda lá falando, e o homem falou que já tinha chegado lá. Aí ela volta pra cidade dela, e eles tão falando pra eles apresentarem, se prepararem que o chefão vai chegar, né, e aí quando chega, é ele. E aí ele começa meio que jogar os secretos dela, né, que ela fala, por exemplo, que o café da empresa dela é horrível, que não dá pra beber umas coisas assim. E ele, e esse filme, eu gostei dele, que ele é muito engraçado, ele, a comédia dele, a gente ri do que, da situação, né, a gente imagina lá naquela situação que começa a rir. E também tem umas coisas assim, que meio, você não sabe se realmente vai ser um romance, se isso vai acontecer, se não vai, ele te dá essa impressão, assim, num momento do filme, eu pensei, nossa, será que não vai, o que é que vai acontecer, né? E eu não vou contar pra deixar vocês curiosos pra assistir esse filme, ele tem 1h34min, você dá pra ver super rápido, e eu gostei muito da atuação, o Tyler, eu não gosto um pouco da atuação dele, mas a Alessandra, eu gosto da atuação dela, eu gosto dela como atriz, e eu indico pra vocês, se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, já deixa o seu like, e me segue nas redes sociais que estão na descrição, beleza?